Saudações, amem-se, cuidem-se, silencie e religa seu coração com o amor maior de seu eu superior através de seu eu interior que está interligado com Deus Pai em amor, religare, fé, luz, paz, esperança, dias melhores virão após a limpeza que está em andamento e o mal se vai com o vento, é o tempo. O amor é a chave para a transmutação, a mais linda transformação. A fé é um imã que atrai a vitória e traz realizações para o coração, pratiquem a cocriação seus filhos do pai e mãe criador que é amor. A luz está em seu olhar interior que é transformador quando alinhado com pensamentos bons e positivos. Estar no presente consciente é importante e faz a diferença, sigam em frente com perseverança e sejam constantes. Mirana Pleiades Canalização, Juliane Carino da Cruz Cordeira Gratidão, 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 gratidão.